Fala aí, galerinha. O que é o Luiz? Fala aí, Gabriel Foligno. Vamos para mais um vídeo deste canal. Seguindo aqui com a vida de Birubiru. Birubiru está como? Felizaço, meu irmão. Pensa num sorriso de orelha em orelha. Birubiru na primeira temporada estava mais modesto, mais devagar, não sei o quê e tal. Mas fez o seu papel e fechou com chave de ouro. E Birubiru agora aqui está como? Trincanos de felicidade, entendeu? E no vídeo de hoje a gente vai estar upando a relíquia. Sim, vocês acharam que eu não ia upar a relíquia, né? Mas vamos upar sim. Então, vamos naquele sistemazinho que a gente já conhece. Encantar para um lado, sintetizar para o outro e vamos começar. É importante que, tipo assim, deixa eu até abrir aqui. Deixa eu pegar essas caixinhas aqui. Porque a gente vai precisar de alguns itens que estão aqui dentro. Como a nossa relíquia perfeita é 1, a gente vai precisar de espírito do fantasma. Então, vamos abrir aqui algumas para pegar uma quantidade de espírito do fantasma. Até a gente... Deixa eu ver aqui. A opção de 14. Vamos lá. Vamos abrir logo tudo, que fica mais fácil. Ok? Eu não vou fazer vídeo dividindo o pano relíquia, assim, plano por plano, entendeu? Vou upar até quando dá. Vou não parar, porque eu não consegui mais upar. Aí, eu paro com o vídeo e depois eu volto, assim que eu tiver mais itens. Ok? Mas, então, a gente vai upar aqui. Bom, já temos uma quantidade aqui, mais ou menos. Vamos começar a upar. Pronto. Agora, ela precisa estar mais quanto? Mais 11. Então, vamos lá, então. A gente tem uma quantidade maneira de ceder e uma quantidade maneira de magoer. Então, acredito que não vai ser difícil. E se não falhar tanto, né? Quando já começa a falhar assim, é Flórida. Vamos lá, o pano. Aqui a gente não pode usar dedo de Deus, porque senão sai clicando igual um maluco. E pode passar e falhar e já viu, né? Caramba, meu filho. Não fala assim, não. Vai tranquilo. Mais um. Valeu essa bosta. Mais um. Aí, tá bom aí. Pegar uma magoer. Magoer aqui, magoer. Tira os outros. Bom. Mais 11. Joga pra lá. E bum. Aí é mais 11 de novo. Vamos ser felizes aí nessa bagaça. Você vai fazer mais 10 fácil. Mas nunca é fácil. Aí, caramba, voltou mais 3. Que doideira. Vai, meu filho. Vai mais 10. Vai mais 10. Não falha não. Vai mais 10. Aí, mais 10. Magoer. Magoer. Aqui é a qual. Ainda mais 11. Agora, mas já é mais 12. Desculpa por isso. Como vocês... Eu já falei em outros vídeos. Eu tô começando a ficar resfriado. Aí, já viu, né? Estava demorando pra dar uma tosse? Já gravei 3 vídeos hoje. Eu não tinha tossido ainda. Vamos lá. Ei, falha não, meu filho. Vai direto. Vai. Vai tranquilo. Eita, perna. Já sabe que esse vídeo aqui vai demorar umas 2 horas, né? Então, já fiquem preparados aí pra um vídeo longo. Meu Deus do céu, como falha. Olha isso. Aí, foi. 1, 2. Onde é que se eu colocar daqui? Deixa eu ver aqui. Que aí fica mais fácil. Deixa eu ver. Opa. Não vai, não. Não adianta. Ahn. Vou botar daqui. E... Preciso de mais espírito do fantasma. Pronto. Agora vai. Ah, já foi, meu filho. Eu, hein? Agora a gente entra no arrependimento. Vamos lá. Lembrando que quando eu botei 500 reais, veio bastante nos novos prêmios da Carleia. Então, a gente não precisa se preocupar, pelo menos, com esses itens. Essa é a mais 10, meu filho. Mais 10, vai. Mais 1. Mais 2, aliás. Vai. Vai falhar agora até a mais 3. Ó. Não, não foi. Não foi. Mas quase que foi. Olha não, meu filho. Vai feliz. Vai tranquilo. Vai tranquilo. Isso. Vai tranquilo. 1, 2. Mais 12 de novo. Isso vai ser uma jornada longa. Só de pensar já até me dá até preguiça. Foda que vai para o mais 10 direto nem ferrando. Aí, mais 10. Isso vai ser mais fácil. 1, 2. Pega para cá. Encanta. Pega para lá. Vamos de novo. E aí, caramba. Falha para caceta. Falha não, meu filho. Vai falar mais 10. Vai tranquilo. Poxa vida. Pega para lá. Mais uma cama, rapaz. Mais um. Aê. Olha lá. Para cá de novo. Vai, meu filho. Vai, vai, vai. Está me dando vontade de espirrar. Sabe quando vem a vontadezinha assim no nariz? Mas ela finge que vai, mas não vai e volta. Então, é nesse naipo que eu estou. Vai, meu filho. Pô, tinha que ter um item no jogo. Tipo assim, você usasse, pum. Tua arma ia para mais 10 direto. Nossa. Ia ser tão bom. Em alguns jogos tem um... Tem sistemas que... Ai, meu filho. Para mais 10, caraca. Tem sistemas que você bota assim. Você gostaria de encantar até mais 10 ou gostaria de encantar um por um? Nossa. Seria uma maravilha. Pensa só. A gente bota a pedra lá. Aí, vamos dizer assim. Com essa pedra aqui, você tem 80% de chance de ir para mais 10. Porra. Pensa na felicidade do garoto. Nossa, nego. É o parreli que é mais fácil. Lógico que ia botar o precinho de cash maroto nessa pedra, né? Ia ser tops. Vamos lá. Pronto. Mais uma, mais 20. Oh, mais 20. Amor, mais 12. Mais 20. Estou pensando doideira. Entendeu? Aí, pensa nisso. Aí, teria um item para encantar o item direto para mais 15, que custaria um tanto de cash. E um item que encantasse até mais 10. E outro item até mais 5. Nossa. Pensa nisso. Pensa na felicidade do pessoal upando o relíquio. Aí, botar... Mais 10. Foi. Aí, ia botar só para cash, né? Logicamente. Não, tá aí. Foi. Nossa, aqui é mais... Hum... Esse aqui é mais 13. Pronto. Agora, a partir daqui, o quê? Mais 13 de novo? Só mais 10. Vamos para mais 10. Vai tranquilo. Até mais 10 tranquilo. Vai falhar pra cacete, que eu sei. Olha isso. Falha demais. Vai fumar 10, meu filho. Vai tranquilo. Nossa. Vou até tentar fumar um cigarro com uma mão só. Como se eu usar, se é duas para fumar, né? Mas para pegar o bagulhinho aqui enquanto clica, é complicado. Vai. Mais um, mais um, mais um. Falha não. Falhou, filha da puta. Vai de novo. Vai tranquilo. Não, mano. Vai. Vai tranquilo, mano. Vai tranquilo. Mais um, mais um. Aí, garoto. Foi tranquilo. Pronto. Vamos lá agora. Aqui a gente tem que olhar porque eu não lembro como é que é de série de cabeça, não. E vamos de novo para mais 10. E aí, Gabriel? Dificuldade para pegar a porra de um cigarro. Pronto. Agora deu até um ânimo de ficar clicando. Uma tragada é uma tragada. Crianças não fumam. Faz mal. Entendeu? Se você é menor de 18 anos, não fumem. Se for maior de 18 anos, pede permissão para o papai que você pode fumar. A geração de hoje em dia é complicada. Minha geração era mais... O bagulho era mais doido. Aí, foi. Agora, mais 11. Joga para lá. Quando eu era mais novo, lógico que a gente não tinha a grana que a gente tem hoje. A gente trabalha. A gente rala e tem a grana. Mas, quando eu era mais novo, tipo assim, uns 13, 14 anos... Nossa, mano. Tem que ver, mano. O que eu fazia? Enquanto está encantando aqui, eu vou contando as histórias da minha vida. Não sei se é interessante ou se não for interessante, vocês comentam aí que eu não falo uma porra nenhuma. Mas, o que acontece? Opa. Ah, mano. Estava mais 10. Fui dar um clique a mais e me fudir. Nem sei quanto é para botar essa aqui. Por que eu vou botar essa aqui? 12. E... Vamos ver mais 10. Dei mole ali naquela hora. Então, o que acontece? Na minha cidade, tinha um... Ó, mais 10. Pronto. Tinha... Tinha uma armatinezinha aos sábados. Sacou? Começava... Começava... Mais um clique. Mais um clique. Vou botar aqui. Isso. Vou olhar aqui quanto que é agora. Mais 11. Então, essa armatinezinha, ela começava às 5 da tarde e terminava às 10 da noite. E às 11 até às 5 começava a dos adultos, né? Por assim dizer, né? Dos jovens mais velhos. E aí, a gente não tinha. Porque, tipo assim... Eu ganhava por semana... Por semana. Eu ganhava 15 reais. 15 reais. Para ter uma ideia. E desses 15 contos que eu ganhava, a entrada era 10 contos. Entendeu? E me sobrava 5 contos para chegar lá e para depois voltar para casa. Porque naquela época a passagem ainda era barata. Então, o que a gente fazia? Na sexta-feira, quando a gente ia para a escola, meu coroa me dava 5 reais todo dia. Para comprar um lanche lá na cantina, não sei o que, a parada assim. Então, o que a gente fazia? Na quinta e na sexta-feira, a gente não lanchava. Não lanchava. Era eu e mais uns 4 malucos. Tudo maluco. Até hoje eu sou amigo desses corno. Agora é quanto? 12. Então, a gente... O que que fazia? Juntava essa grana. Entendeu? Tinha uns que ganhavam mais que outros. Mas eu era um daqueles que ganhava pouco. O que que a gente fazia? Naquela época. Hoje em dia... Hoje em dia, se tu fizer isso, é capaz de chamar o conselho de tutelar e o caralho. Porque hoje em dia está a viadagem da porra. Então, a gente passava no tio do Quentão, que era uma adega que tinha perto lá de onde a gente ia. Mais 10. É quanto? 12. E a gente passava nessa adega e comprava uma coisa chamada Capetão. E o que que era esse Capetão? Mais quanto? 12. O que que era esse Capetão? Era vodka, tequila, limão e leite condensado. E era um copão de 500 ml e custava 4 reais. Então, o que a gente fazia? Cada um comprava um e saía de casa. Não, eu estou de boa. Não, a gente está indo. Não sei o que. E saía de casa uma hora mais cedo. Aí, a gente ia lá para o Quentão e ficava tomando essas biritas. Sacou? Agora, é mais quanto? Porque, tipo assim, lá dentro não vende bebida alcoólica. Não vendia, entendeu? Era só Coca-Cola. E a Coca-Cola lá dentro era 8 conto, meu irmão. Aí, porra, a gente não tinha bala na agulha para isso. Sacou? Então, a gente simplesmente tomava esse bagulho Capetão do lado de fora e ia felizão. Caralho, está bugando? Caralho, voou. E tinha esse Capetão, sacou? E a gente ficava bebendo aquilo. Todo sábado, a gente fazia isso. Todo sábado. Então, todo sábado, a gente entrava lá mamadão, né? E sabe que quando tu entra bêbado, tua confiança chega como? No teto, né? Tu chega lá achando que é o rei do pedaço. E essa era a diversão, tá ligado? Até meus, sei lá, 16 anos mais ou menos, que aí a diversão já mudava. Que aí já podia pegar o carro do papai, tá ligado? Já dava para ir para a escola de carro. Então, a nossa onda era essa. Caramba, falhou. Puta que pariu. Está dando uma travada. Deixa eu dar uma pausa aqui, já vem. Pronto, voltei aqui. Deu uma... Fechei um bagulho aqui. Então, a gente fazia isso todo final de semana. Todo final. Aí, mais 10. Clica de novo, não. Dá para ficar mais quanto? 11. Então, era... Porra, era o que a gente fazia, sacou? Hoje em dia, se você fizer isso... Acho que eu usei dois magos. A porra está com lag? Não usou, não. Então, hoje em dia... Caraca, eu tive um tempo atrás... Agora é mais 13. Tive um tempo atrás aí que eu viajei com a família, assim, né? Caralho, eu fui conhecer uns primos. Caralho, os caras tudo... Tudo alienado. Ficava o dia inteiro no sofá, mano. Porra, eu acordava cedinho, mano, para comprar... Tipo assim... Os primos mais velhos, os pais desses primos, saíam de manhã cedinho para comprar pão. Dava tempo da gente, porra, botar a sunga, não sei o quê. Se preparar para ir para a praia. E a gente... Eu ia para a praia, mano. E os malucos ficavam tudo no sofá, no celular, mano. E quando a porra do... E lá o sinal não é muito bom, né? E quando a porra do sinal falhava... Caralho, mano. Os malucos ficavam doidos, mano. Parecia... Drogado, querendo cocaína, velho. Eu ficava assim... Caralho, vamos sair de casa, mano. E estava rolando umas festinhas marotas, tá ligado? Porque, tipo assim... Eu fui casado. Eu sou casado, né? Então, tipo assim... Eu ia mais para beber, curtir, ficar com a minha esposa e tal. Uma parada de gente diferente. Os malucos não, meu irmão. Os malucos ficavam sentados no sofá o dia inteiro, mano. Ficavam assim... Caralho, para que essas porra viajou, então? Ficavam em casa, caralho. Sei lá. Aí, mano... A gente ficou lá, não sei o quê e tal. Aí, eu... Lá... Eu tinha umas amigas lá de infância, que tinha lá e tal. E eu encontrei uma delas lá. Já tinha filha e tudo, caralho. Até porque eu tenho 35 anos. Para quem não sabe, eu tenho 35. Quer dizer, eu vou fazer 35 agora em julho. E aí, eu conheci umas amigas lá que estavam com outras amigas. Aí, falaram assim... Pô, casou, né? Abandonou a gente. Aí, minha mulher aperta, não sei o quê. A gente brinca, ri. Mas, finge que está tudo de boa. Para não dar treta. Minha mulher é raivosa, rapaz. Escreveu, não leu, meu irmão. É unhada no pescoço. E aí... Vai, mais um. Aff, viado. Então, cara... E os caras ficavam lá. E as mina iam lá chamar Gabriel. Vamos embora. Vai. Fez amizade com a minha esposa, que não sei o quê. E aí, mano... O maluco falou assim... Quem é? Ah, é para o Gabriel, que não sei o quê. Aí, o pai dele ficou puto. Ficou assim... Caralho, meu irmão. Porra... O cara é casado. E vem mulher chamar ele. E você sentado nessa porra aí. Fala... Gabriel, leva ele para sair. Eu falei... Já chamei várias vezes. Mas não quer? Quer ficar sentado com a porra da bunda no sofá? Várias mulherzinhas lá solteiras. Minha esposa até brincou. Bora. Tem as menininhas lá. Vamos lá. Que não sei o quê. Não vai, meu irmão. Não sai do sofá de jeito nenhum. Resumindo da história... A gente conseguiu arrastar ele uma noite. Já quase... Tipo assim... Faltando uns dois, três dias para acabar. E aí, ele ficou com a menininha. E aí... Ficou depois chorando. Pô, a gente vai embora muito cedo. Eu falei... Muito cedo não, pô. A gente ficou quinze dias aqui. E porra... No último dia que tu resolveu para sair... Você pega a mulherzinha. Porra... Tu reclama que ficou pouco tempo? Tinha que ter saído desde o primeiro dia. De repente, desde o primeiro dia... Tu estava coladinho com a mulherzinha, pô. De repente, ia ter um sexo. Mas não adianta, meu irmão. Não adianta. Caralho. Parou de encantar? Vai, meu filho. Vai tranquilo. Show. Vou fazer assim para ver se melhora. Se não melhorar, eu vou ter que relogar a conta. É mais conta agora? Então, meninos e meninas. Mais meninos do que meninas. Nada contra as meninas. Mas acho que o meu público-alvo maior é os meninos mesmo. Cara, saiam de casa, cara. Não fica jogando não, entendeu? Jogar é legal, é. Diversão, maneiro. Irmão, mas sai de casa, velho. Sai de casa. Vai dar um rolé, tá ligado? Mesmo que tu não pegue ninguém, mas sai. Vai ver gente, entendeu? Tem um cara no meu Discord que ele namorou online. E eu fico pensando assim, caralho, tu tem quantos anos? Eu tenho 16. Falei, caralho, meu irmão. Tu precisa de... Porra, ficar batendo punheta na webcam não é vida não, rapaz. Então, meu irmão, sai de casa. Vai curtir a vida. Sei lá. Vai fazer qualquer coisa. Entendeu? Então, curtam a vida. Curtam. Não fica 100% na frente do PC não. Isso aí, meu irmão. Não te adianta em muita coisa não. É aquela diversão momentânea. Aí, foi, mais 10. Aqui. Agora a gente precisa botar mais 12. Aqui. Um. Dois. Clica. Aí, foi. Joga pra lá. Então, meu irmão. Curtam a vida de vocês. Vocês são novos. Entendeu? Tem que sair de casa, meu irmão. Bom, vai também chegar na mulher e dizer lá. Oi, eu jogo asas de cristal. Quem tá a gente ficar. Lógico que não, né, caralho. Sei lá. Fala de... Só não fala de política. Porque isso aí atrasa. Só vai... Só vai... Só vai atrair as feminazes. Acho que eu vou dar... Mano, eu vou dar uma pausa aqui. Vou reiniciar aqui o navegador. Porque tá dando muito... Pronto. Voltei aqui. Mais quantos? Mais 13. Então, a ideia é essa. Ai, caralho. Olha, foi até mais 11. E nem precisava. Quanto? Mais 13. Vamos lá. Agora, mais 10. Você vai fazer uma 10 fácil, né? Porque isso aqui tá complicado. Ah, vamos falar mais o que agora? Porque esse vídeo aqui já tá com 20 minutos. 20 minutos. A gente trocando ideia. Trocando ideia. Ok? Lembrando, galerinha, quando a gente fala aqui, vamos dar um pouco de pau pra cacete. Lembrando que assim que a gente chegar a 400 inscritos, isso mesmo, 400 inscritos, a gente vai tá fazendo um sorteio. Nego começou a lavar o carro agora num barulho da porra. Vai entender por quê. E assim que a gente chegar a 400 inscritos, vai ter um sorteio de 1000D no S1 da junção... Na junção do S1 do Asa de Cristal 2. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Pega o celular do vovô, da vovó. Dá aquela moral pro canal. E quantos mais inscritos, mais chances você tem de ganhar. Ok? Vamos lá. Caramba, falhou pra cacete. Chega mais 10. Deixa eu ver quantos cristais dragão eu tenho. Ainda tem uma caralhada ainda. Dá a ordenar aí. Ih, ah. O bagulho foi pro outro lado. Tava tão bom ali. Caramba, tá dando muito lag, meu irmão. Muito lag. Ó, não encanta. Quer saber uma coisa? Eu vou finalizar esse vídeo aqui. Botar ele como parte 1. E vou dar uma reiniciada no PC. Porque eu acho que eu já gravei 6 vídeos hoje. É por isso que tá dando essas travadas. Ok? Então, valeu, galerinha. Partiu. Fui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.